Como as transportadoras podem oferecer soluções que facilitam as operações em marketplaces e fortalecer o crescimento de pequenos e grandes negócios do varejo? Para falar sobre marketplaces no foco das transportadoras a favor do crescimento de varejo, nós convidamos ele que tem mais de 21 anos de experiência na área de logística e distribuição, graduado em engenharia civil pela Escola Politécnica da USP, com especialização em administração pela FGV e MBA em gestão internacional pela FIA, foi presidente da Total Express e liderou áreas comerciais e operacionais do braço logístico do Grupo Abril. Atualmente, tem a missão de contribuir e alavancar ainda mais o crescimento por meio das operações do e-commerce e do fortalecimento do negócio B2B de pequenas encomendas, contribuindo assim para o alcance de faturamento da transportadora em mais de R$ 1 bilhão em 2020. Convido ao palco, Bruno Tortorello, CEO da JadeLog. Oi, Bruno, bom dia! Bom dia, Gustavo, Gabi, me ouvem bem? Ouço! Então tá bom. Tudo certo, o pai do seu, tá bem? Legal, obrigado. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem e com saúde, que é o principal nesses tempos difíceis, né? Segundo a onda, é um prazer estar aqui com vocês. Tô aqui em cada evento do e-commerce Brasil e mais um evento brilhante de vocês. Então, venho aqui falar um pouco para vocês de como as transportadoras podem ajudar os marketplaces e os sellers nesse caminho de crescimento e aproveitar as oportunidades, né? A pandemia, apesar de todas as dificuldades que trouxe, por outro lado, todas as dificuldades e as tristezas, né? Que trouxe, trouxe bastante oportunidade para o e-commerce, né? A gente viu ontem o EBIT, o tamanho de crescimento do ano de 2020, a quantidade de novos consumidores e todo mundo se reorganizando para aproveitar essa oportunidade. Então, antes de falar um pouco das soluções, eu queria, para quem ainda não conhece a Jadlog, imagino que são poucos, falar rapidamente do Grupo DPD e da Jadlog, né? Então, a Jad é parte do Grupo DPD, o Grupo DPD é o líder em logística fracionada na Europa, o grupo entrega no mundo mais de 7 milhões e meio de entregas diariamente, tem mais de 100 mil profissionais envolvidos em logística, o foco é a entrega de B2B e B2C, pequenas encomendas até 30 quilos. É uma organização bastante voltada à inovação e tecnologia, a primeira rota homologada de drone no mundo foi homologada pelo Grupo DPD no interior da França e continua operacional até hoje. O grupo investe bastante em sustentabilidade, aliás, é uma das pouquíssimas empresas do segmento que é Carbono Zero, ou seja, ela offseta todo o carbono gerado nas suas operações através de programas sociais espalhados pelo mundo, tem desenvolvido diversas soluções de logística urbana, como esse carrinho que vocês estão vendo aí, também tem parcerias de inovação de carros autônomos com a Renault, que também é uma empresa francesa, e tem a Stewart, que é uma das empresas de crowdsourcing, crowdshipping operacionais já na Inglaterra, na França e na Espanha. Ou seja, uma organização bastante voltada a melhorar a experiência do embarcador e do destinatário nas suas mais diversas facetas, sempre preocupado com a sustentabilidade das suas operações. A Jadlog está sempre perto de você, a Jadlog é a maior rede de franquias de transporte do Brasil, você veja no mapa a quantidade de franquias que a gente tem pelo Brasil, são mais de 500, e tem sempre uma franquia Jadlog perto de você, que é um seller que não está, o mercado se pulverizou ao longo do tempo, ele estava mais concentrado em São Paulo, Rio e Minas, e hoje você tem sellers espalhados pelo Brasil inteiro. Certamente, muito próximo de você, você tem um empresário franqueado da Jadlog, que pode te ajudar em soluções para atender o seu e-commerce, seja do frete estándar, prazos normais, frete expresso, soluções de drop-off, mais diversas soluções possíveis para o seu e-commerce. Nós temos mais de 2.700 funcionários, entregamos mais de 40 milhões de encomendas no ano passado, e temos mais de 2.500 veículos nas nossas operações, além dos veículos agregados, que nos ajudam nas operações do dia a dia. A Jad, hoje, é a transportadora mais utilizada pelas lojas virtuais do Brasil, isso dito pela ABCOM, pesquisa feita o ano passado, então, portanto, essa presença, essa capilaridade da Jadlog Brasil afora, permite com que a gente esteja plugado nas mais diversas sellers do Brasil, são mais de 40 mil clientes espalhados pelo Brasil, imagino que alguns de vocês já sejam nossos clientes, mas outros potencialmente podem ser, nossa turma está aí no salão de negócio, está no chat também, para entrar em contato com vocês, e tirar as dúvidas que, eventualmente, vocês têm em relação à Jadlog. E a Jadlog é muito fácil de usar, ela está conectada, integrada, nas mais diversas plataformas, e-commerce e ERPs, desde Melhor Envio, Oliste, Vtex, Nuvem Shopping, Telepost, todas as plataformas estão integradas, então, não importa a solução que você usa, é muito fácil você se conectar com a Jadlog através de um franqueado nosso espalhado pelo Brasil. Queria falar um pouco para vocês, aqui, sobre picape. Picape é um marco no Brasil desde 2018. O que é o picape? É entrega de encomendas através de pontos de proximidade, ou drop-off de encomendas através de pontos de proximidade, pontos terceiros, que são utilizados como pontos de drop-off e picape. É uma solução que já tem mais de 15 anos na Europa, desenvolvida pelo Grupo DPD. O Grupo DPD foi pioneiro na solução de picape e drop-off através de pontos de terceiros. Esse é o mapa da Europa, e como os pontos estão espalhados pela Europa, são hoje mais de 58 mil pontos, picapes espalhados pela Europa. Alguns países, essa solução representa mais de 30%, 40% das entregas do e-commerce, ao invés da entrega domiciliar. A gente cobre 28 países, e entregamos, no ano passado, mais de 118 milhões de encomendas através dessa modalidade, mundo afora, incluindo o Brasil. E para que serve essa solução? Para que os poodles podem servir? Eles podem servir para a retirada de encomendas, ou seja, o seu consumidor, no seu checkout, ao invés de ele escolher uma solução home delivery, ele escolhe receber essa encomenda num ponto próximo da casa dele, ou um ponto próximo da onde ele passa, ou próximo da onde ele trabalha. Por quê? Porque, por vezes, é mais conveniente, ele quer retirar em horários diferenciados, aos finais de semana, ou porque ele tem dificuldade em receber em casa, mora em área de risco, ou tem porteiro eletrônico, as portarias já não permitem mais alguns prédios receber essas encomendas. Então, essa é uma solução para isso. Então, é muito importante que vocês estejam atentos em disponibilizar mais essa solução para o seu cliente no seu checkout. Diversas plataformas estão preparadas para isso, eu vou falar mais na frente, mas é uma solução muito mais econômica que a entrega domiciliar elimina os insucessos de entrega e ela vai permitir que você coloque, converta mais venda, inclua mais compradores no seu universo. Essa é uma modalidade que pode ser usada. A segunda é o drop-off, ou seja, aí você como seller, que vende através do seu site ou vende através dos marketplaces, você tem, e eu vou falar lá na frente, mais de 2.500 pontos disponíveis para que você faça o drop-off da sua encomenda. Então, muito perto, provavelmente no máximo a 10 minutos a pé de onde você está, você tem um ponto picape ou uma franquia Jardilog para que você faça o drop-off da sua encomenda. Ou seja, a Jardilog pode ser uma solução muito próxima de você para que você despache diariamente as suas encomendas através dos pontos picape. Para quem tem loja física, também essa solução picape, que já é operacional no Brasil desde 2018, pode ser uma solução de clique e retira para que você consiga fazer a gestão desse clique e retira da sua loja. A gente já faz isso para alguns varejistas. A gente já faz isso para Kamikado, por exemplo, a gente fez isso para Renner e a gente faz para outros varejistas. Mas podemos fazer para varejistas menores, vocês que estão aqui vendo essa apresentação, que tem aí 10, 15, 5 lojas e que querem viabilizar o clique e retira de uma maneira mais fluida, com bastante controle, podemos fazer isso para você. E, como a segunda onda, o que a gente chama de not at home, ou seja, para melhorar a experiência do cliente, uma frustração do insucesso de entrega porque a pessoa não está em casa, a gente redireciona para um ponto picape próximo da residência dele, avisa ele, ele vai te retirar no momento mais conveniente para ele. Isso é muito utilizado na Europa pelas empresas do grupo DPD e isso faz com que um consumidor final fique mais satisfeito do que, eventualmente, uma segunda tentativa de entrega no dia seguinte ou dali dois dias quando você realmente consegue fazer essa entrega. Então, é algo que está no nosso pipeline de iniciativas para os próximos tempos. Bom, como é que está a rede de picape no Brasil? Hoje, como eu já disse, a gente conta com mais de 2.500 pontos espalhados pelo Brasil. Se você pegar a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, nós temos essas bolas verdes, são 10 minutos a pé. Ou seja, qualquer um consegue andar a menos de 10 minutos e fazer um drop-off de uma encomenda ou escolher um ponto para que seja retirado no horário do almoço para quem trabalha ali na Avenida Paulista, por exemplo. Ou seja, a gente já cobre o Brasil de maneira bastante robusta com os nossos pontos e entendo uma belíssima solução mais barata que o Home Delivery, uma alternativa ao frete grátis que vocês podem adicionar ao checkout de vocês e também usar como solução para que você faça o despacho das suas encomendas. Então, aqui, reforçando um pouco do que eu disse, quem são os clientes, são centenas de clientes que já estão em atividade nessa modalidade, entre eles a Enjoei, a Camicado, a Renner, o Carrefour, a Emway, as pesquisas de satisfação que a gente faz com os destinatários dá mais de 90% de satisfação, ou seja, apesar de ser uma novidade, as pessoas pouco conhecem essa modalidade, quem usa, aprova, gosta e volta a comprar na loja onde eles fizeram a compra através dessa modalidade. Quando eu digo, aqui em cima do slide, mais consumidores, mais venda e mais economia, é mais consumidor porque é inclusivo, ou seja, o frete mais barato aumenta a conversão de venda, é uma alternativa para quem hoje tem muita dificuldade em receber em casa e acaba evitando comprar no e-commerce em função disso. Mais vendas, de novo, porque aumenta a conversão de venda, e economia porque o frete, de fato, é mais barato, além de ser bastante sustentável, porque você concentra as entregas em pontos específicos aí. E o mais bacana é que 70% das vendas nos primeiros meses de quem adota essa solução pick-up como uma solução do seu check-out são de novos compradores, ou seja, realmente você adiciona compradores quando você põe mais modalidades. A gente tem uma pesquisa chamada Barômetro do Grupo DPD que a gente faz no mundo inteiro que mostra que quanto mais opções de frete você dá, maior a probabilidade de conversão de venda, 85% maior. Então é bastante importante que vocês pensem em como adicionar cada vez mais alternativas quando vocês estão vendendo no site de vocês ou através de plataformas e marketplaces. E essa é uma solução que traz rapidez, traz facilidade de economia e está bastante em linha com as principais tendências mundiais e desafios do Leste Maio, porque ela em curtos prazos, porque é um serviço mais flexível e conveniente como eu já comentei, porque respeita as restrições e novas legislações, cada vez mais os governos, isso acontece bastante na Europa, vem restringindo a circulação dos grandes centros e a gente tem que achar alternativas para permitir que o e-commerce continue crescendo de maneira sustentável e também o desafio de custos e excelência na prestação de serviços. Estou mostrando aqui para vocês o que eu acho que é mais relevante para você que é um seller que vende através de marketplace ou vende através de outras plataformas a solução drop-off, que é uma solução que a gente já tem operacional com diversos clientes, inclusive com a Anjoei, que é um grande seller B2C e C2C, né? Então, o seller prepara a encomenda e imprime uma smart label que a gente manda para ele, ele escolhe o poodle mais conveniente próximo na residência do escritório da onde quer que seja, ele pode escolher em qualquer um, ele não precisa escolher a priori, ele pode escolher a posteriori a esse poodle, ele vai no poodle, esse poodle, né? Esse ponto picape, ele lê o código de barro da etiqueta e nesse momento você recebe através do SMS um comprovante do depósito dessa etiqueta e isso gera uma ordem de coleta para que nossas mais de 500 franquias façam a coleta desse pacote nesse poodle e coloquem no nosso processo de transferência e entrega. E isso pode ser, no fim, na última ponta, uma entrega domiciliar ou pode ser uma entrega num outro poodle que o seu cliente escolheu no seu checkout. Se for uma entrega num outro poodle, assim que esse pacote chega nesse poodle, o ponto faz a leitura do código de barra, essa leitura vai disparar um SMS para o destinatário, para o consumidor, dizendo, olha, a sua encomenda já está disponível no ponto picape que você escolheu, o horário de funcionamento é esse e esse, o código para retirar da encomenda é esse. E ele, o seller tem acesso ao tracking no processo, via integração marketplace ou no site da Jadlog, e o destinatário vai retirar a encomenda no momento que lhe for mais conveniente. Então, entendo que essa solução de drop-off para quem vende através de marketplaces, plataformas e em outras alternativas que quer experiência e praticidade e quer um atendimento também dedicado através dos nossos mais de 500 franqueados espalhados no país, é uma excelente solução que facilita o dia a dia e faz com que você tenha condições de focar no que é principal do seu negócio e deixar que a Jadlog, seus franqueados, seus pontos picape lhe ajudem nessa solução. É isso, esses são os meus contatos, esse é o meu contato, bruno.tortorella arroba jadlog.com.br e ou vendedoresinternos arroba jadlog.com.br para quem tiver interesse em ter mais informações sobre os serviços da Jadlog e dos franqueados mais próximos. É isso, gente, obrigado. Um pouquinho ali com a gente ali no chat que tem gente com algumas dúvidas para falar contigo se você puder, mas eu sei também que o pessoal da Jadlog está lá no salão de negócios para atender quem precisar. Então, gente, quem quiser, só ir lá no salão de negócios que a Jadlog vai atender vocês. Muito obrigado, viu, Bruno? Obrigado, Gustavo. Obrigado. Bom evento para vocês. Espero que tenha sido útil aí para vocês e para a sua audiência. Então, onde é que está o chat aqui? Eu tenho no private chat Comments. Onde eu acho o chat aqui? Me ajuda aqui, Gustavo. É na plataforma mesmo. Na plataforma do evento. Ah, eu vou entrar na plataforma do evento aqui e já troco uma ideia com o pessoal aqui. Obrigado. Bom evento para vocês. Eu que agradeço. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. E aí, gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima!